Ai, ai, olha só que tia linda e maravilhoso parecia atormentar o seu irmão. E aí? Ah, olha o pedrinho, que hoje? Acorda, pedrinho! Oi, maninha. Ih, cala a boca, você nem sabe cantar. Olha aqui, olha aqui. Ah, aqui? Ah, olha aqui. Ah, não! Ai, maninha, por que você tá cantando? Ah, olha o pedrinho. Ah, não sabe nem cantar, quer saber? Olha aqui, olha o que eu vou fazer em você. Como é que você vai fazer? Você tá me provocando? Poxa, sim, quer ver? Ah, um, dois, três. Ah, um, dois, três. Que noz, que noz, que noz, que noz. O papai fala que você é o preferido, porque você é o desastre. Nem nota azul, você é o tirote. Eu que sou de noz. Eu tiro o azul, pelo menos. Eu consigo várias namoradinhas e você não. Ah, um, dois, três. É porque todos os amiguinhos da minha sala falam que você é um cabeção ou um coração. É isso, seus amigos, aquelas pedidas. Agora as menininhas da minha sala falam que eu sou muito cheiroso. Ah, 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 ah. Oh, eu não quero nem saber onde quem vai ficar com o papai só. Eu toda vez que eles ficam juntos. O papai é meu, papai é meu, papai é meu. O papai é meu, papai é meu, papai é meu, papai é meu, papai é meu. Caraca, olha só, vamos ter um carro novo, que incrível. Uau, caraca, mano. Olha só, que calmaça. Nossa, olha só, tem os detalhes aqui todo de... Homem-aranha. Exatamente. Oi, bebê Guel e bebê-aranha. Olha só, hoje é o aniversário de dois anos e meio do bebê-aranha. Então eu vou te dar esse carro de presente, filho! Mais um ano e meio! Mais um aniversário dos anos e meio! Ô filho, por que você tá apontando uma bazuca pro carro que eu vou te dar? Ah, pra mim? Ah, meu obrigado, papai! De nada, filho! Parabéns! Feliz aniversário! Ué! Hoje é meu aniversário! Ué, papai, e o meu presente? Calma, filho! Calma, calma, filho! Você não pode sair dirigindo assim, tem que tirar sua carteira! Ué, papai, o que me deu então? Ah, é pra você ir aprendendo a dirigir com o papai, já que você é menino! Ah, papai, a gente pode sair junto! Oi, papai, o papai comprou um produto de panelas da Polly pra você! Ah, não! Eu não gosto disso, papai! Eu também queria ganhar um presente assim, maneiro, que nem o do maninho! Você comprou, né? Comprei! 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 Pra você? Comprei! Ah, não! Pra você não! Comprei pra ele! Ah! Eu comprei só! Eu não vou ganhar nada não? Só ele que vai? Filha, você até tá fazendo aniversário hoje! Nossa, o maninho também não faz aniversário! Claro que faz, dois anos e meio! Dois anos e meio, aniversário dele hoje! Olha o presente dela ali, ó! Olha o presente dela, papai! Aqui! Nossa! O que é isso? Esse é um conjunto de materiais de limpeza, que essa mamãe comprou pra você! Ah, papai, não! Não, 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 não! Filha, calma, filha! Vai ficar tudo bem! O papai comprou presente pro Bebe-Aranha e a sua mãe deve ter comprado alguma coisa pra você! Deve você ver com ela! Não! Eu queria o presente de você, mas... Peraí! Deixa aquele papai ali! Adorei, papai! O que você acha de comprar um paninho de frutado com os moradores de rua pra ela? Ah, esquece, a sua mãe vai comprar um conjunto de barcada de bebeira da... Não, não, não é de chance pra ela vender o carro pra fazer várias coisas! Ah, que legal, papai! Ah, barbeira é legal! Papai, vamos botar de carro agora? Agora, filha, vamos sim! Pode ser com o seu, papai, papai, ou o seu! Pode ser com o seu, papai! Depois a gente pega o meu! Espero que ninguém faça nada com o meu carro! Não, seu carro tá em seguro, ele tá em seguro também! Ih, papai, essa façona é dura! Vamos, papai, vamos Vamos pra vida Vai lá, vai lá, vai lá Ah, eu vou aproveitar que eles saíram E eu vou fazer um vídeo que eu vi no YouTube Um tutorial de como fazer uma mega bomba Porque eu vou acabar com a felicidade do meu maninho Se eu não ganhei um carro Ele também não vai ter um Pera, é só colocar aqui Aí depois coloca isso aqui Um pouquinho disso Ah, agora sim Agora é só esperar aqueles Poupão chegarem Porque ele vai ver O presentinho dele vai fazer assim Cabum, cabum, cabum Cabum, cabum, cabum Agora eu preciso colar aqui Estamos chegando, papai Já curtimos o chute de montão Parece que eu vi alguma coisa ali Irmã, o que você está fazendo aqui? Eu estou aproveitando Eles estão aproveitando esse lindo dia Olha só Eu já varri aqui Todo esse quintal com aquela velha maçona que vocês tinham me dado Eu adorei Ela tem uma pintura de couro magnífica, sabe? Eu adorei Muito obrigado Parabéns, filha Você é o melhor pai do mundo E você, maninho? É o melhor maninho do mundo Para esse mundo Super presente E eu não Porque você é bem melhor A próxima vez o papai vai te dar uma air fryer Tchau, filha Aproveita o seu presente, filho Por que ele não está dirigindo? Ih, papai Ih, papai Como é que você dá um carro para o marinho Se ele nem... Ai, meu Deus Tchau 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 Continui Tchau Tchau Você precisa, menininha Vem, eu é o que você quer Exatamente É verdade E, e, e E o que vocês conhecem o marinho Que vocês acabaram de apresentar para mim E você, papai Você deveria me levar para uma pé Com o dicionário Porque eu escolheram o meu trabalho Então eu vou pegar o carro para você Aqui se for, filha Eu vou pegar o bravo Eu vou pegar o carro para você Eu vou pegar o carro Pai Eu vou cobrar o carro Que eu vou trocar Tchau Então te acredito Pode, papai Não, volta com o meu cartão de crédito aqui, garota! Volta com o meu cartão de crédito! Tchau! Tchau!